O RW é o bicho, é o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho, é o bicho E o bicho, é o bicho, é o bicho